Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu e a professora Erica, nós somos professores de inglês, damos aulas por Skype focadas em conversação para todo o Brasil a preços acessíveis. E vamos para a nossa dica de inglês de hoje. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para a palavra different. Different significa diferente. So, let's go! Repita os termos em inglês. Striking, polar, variant, opposite, assorted, variant, diverse, distinct, diametrical, contrastive, various. Suburb. Espero que tenham gostado da nossa vídeo dica de inglês de hoje. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Para quem quiser aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente. See you next video. Bye! Tchau! 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 O que é isso?